Bem-vindos a Mindala e Televisão. Estamos aqui hoje com a xamã Ana Chara. Vamos falar sobre o xamanismo e sobre esta conexão tão importante que se faz com esta tradição milenar. É assim, Ana? É isso mesmo. O xamanismo é o que veio primeiro, o que veio na frente. Os nossos ancestrais. E aqui entre Portugal e o Brasil, nós temos uma linhagem muito próxima devido à colonização ter sido portuguesa. Então, quando os portugueses chegaram no Brasil, os índios já estavam lá. E o meu trabalho aqui em Portugal é com o objetivo de fazer um resgate ancestral entre os índios e os portugueses. Um perdão. Porque só através do perdão é que há a libertação. Então, para que saia toda essa energia de invasão, de domínio, de posse do que é do outro, quando nós, na era do aqui e agora, tomamos consciência que nós não temos mais nada a ver com isso. E que nós precisamos tirar essa energia que nos rodeia. E é isso que o xamanismo está fazendo aqui. É isso que eu estou fazendo aqui, como xamã, como do Amazonas, como descendente de índio e de português. É por isso que eu estou fazendo esse trabalho em Lisboa. Ana, é assim tão forte essa herança que nós temos enquanto países irmãos? Essa herança é muito forte, porque tem sempre uma cobrança no ar. Tem sempre um questionamento. Ah, o índio foi violado, foi abusado, os negros e os portugueses que fizeram. Não, houve uma época que era assim. Agora nós não somos mais, somos todos um. Não tem mais índio, não tem mais português, não tem mais negro. Somos todos filhos da mãe terra. E esta reconexão que a Ana nos traz aqui hoje, como medicina? Eu uso a medicina do tambor. Essas são as batidas do coração da terra. Então, através do tambor, eu levo as pessoas a uma expansão de consciência. Onde elas possam ter compreensão de que não adianta carregar o passado. Não adianta questionar, julgar, criticar. Nós podemos nos unir e acessar a alegria, a felicidade, o amor incondicional. E aí a gente passa de não ter mais doenças, não ter conflito, porque tomou consciência que o passado passou. E esta conexão com o tambor, este som libertador? Este som, ele vem dos nossos ancestrais. Eles tocavam os tambores. Foi o primeiro som que eles descobriram através das peles dos animais. Então é uma forma de reverenciar o animal. Quando você está tocando um tambor, você está conectando com o coração da terra. E essa conexão faz a gente ficar todos um. Através do som do tambor, nós nos harmonizamos. Porque somos uma espécie que estamos em desenvolvimento. E essa batida é o nosso coração também? Essa é a batida do coração, da nossa mãe terra e dos nossos corações. Aonde todos nós, quando escutamos esse som, passamos a ter a mesma frequência. Aonde não tem mais a diferença. Porque passamos a ficar igual um ao outro. Então não tem negro, não tem branco, não tem pobre, não tem amarelo, não tem rico, não tem homem, não tem mulher. Somos todos uns. Conectarmos com esta essência sagrada não está ainda ao alcance da maioria. Eu acredito que quando a pessoa para de ter resistência, porque ouvir um som de um tambor, eu sou uma xamã que toca muito tambor aberto, na rua, em qualquer lugar. Já toquei dentro de um aeroporto. Estava havendo um conflito no aeroporto por causa de um atraso de voo. Eu peguei, peguei o tambor, comecei a tocar. De repente, todo mundo parou e ficou olhando para o tambor. E pararam de brigar. Então, qualquer pessoa que se permitia ouvir o som do tambor, ela vai sentir uma transformação no seu coração. Independente de intelecto, independente de nível social e cultural. Como é que nós nos podemos abrir? Só escutando? O primeiro passo é se permitir escutar, né? Por exemplo, a minha medicina é a medicina do tambor. Todo trabalho que eu faço tem um tambor. Eu não faço trabalho sem um tambor. Se eu vou dar uma palestra, eu levo um tambor. Seja uma palestra para executivos. E aí eu toco o tambor e eles já começam a rir, já começam a se desmontar. Então, o tambor te leva para uma dimensão mais próxima da Mãe Terra. Esta, estava a falar de executivos. Esta vertente mais formal da sociedade, é possível encaixá-la nestas tradições? Quando nós todos fazemos parte da mesma espécie, todos somos seres humanos, o nosso nível intelectual, cultural ou material, que é o nível financeiro, jamais deixou de ser filho da Mãe Terra, do Pai Céu, da Vovó Lua, do Vossom. Então, seja um juiz, um desembargador, um ministro, um presidente, um governador, todos são filhos da Terra. Então, quando escuta o tambor, o título, a posição, não funciona mais. O que funciona é a essência. E a essência, ela é toda transformada através do som. É o som, é essa batida. E quando é que aconteceu esta desconexão? Quando nós saímos da conexão de pisar na terra, de pegar o sol, de tomar banho no rio, nas cachoeiras, no mar, quando as pessoas começam a se encherem de roupas, de calças, de meias, de sapatos, e esquecem a natureza. E aí começam as doenças, começam a... Eu sinto isso, eu sinto aquilo. Então, quando você se desconecta da natureza, você perde a sua reposição de energia natural. É por isso que vem as coisas negativas. Porque, olha, esse vento que está aqui agora, nesse momento, né? Ele está simplesmente renovando o nosso ar. O ar que eu estou respirando, ele está girando, ele não está parado. Então, se eu estou dentro de uma sala, se eu estou o tempo todo fechada, na sombra, sem energia de circulação, é óbvio que eu sou uma espécie da natureza, eu vou ficar doente. Então, as doenças também estão ligadas a como você vive. Eu sempre digo para os meus clientes, assim, você quer curar? Vá tomar água, vá pegar sol, vá tomar banho de rio, vá tomar banho de cachoeira, vá tomar um banho de ervas, que aí você se cura. E as pessoas que fazem, conseguem ver o resultado. Gratidão, Ana, por esta partilha aqui em Vindala Televisão. Gratidão a você e a todos os portugueses, que todos os anos eu sou muito bem acolhida. E cada vez que faz esse perdão, essa troca de energia entre os índios e os portugueses e os negros, nós melhoramos mais a nossa qualidade de vida, a nossa compreensão. Então, gratidão a eu a todos vocês. Arrô! Arrô! A todos vocês que nos seguem Vindala Televisão, não se esqueçam, se gostaram deste vídeo, colocar gosto no símbolo correspondente. Até já! A todos vocês. Tchau! Tchau! E aí Tchau! Legenda Adriana Zanotto